Meu nome é Ana Paula Rocha, eu sou gerutora executiva da LDC Comics, uma empresa de consultoria aduaneira tributária que atua fortemente no setor de óleo e gás. Eu estava buscando justamente planejamento estratégico para eu poder aplicar na minha empresa e pesquisei bastante conteúdo no site da Albus, que é um site muito rico em conteúdo. Com o curso, à medida que eu fui passando pelo curso, eu pude notar que o conhecimento dos professores é muito, muito mais rico do que eu imaginava. Então, o que eles compartilharam de conhecimento conosco, algo assim, que não tem preço. Então, eu agradeço muito e o dia de hoje foi uma experiência assim, que não tenho palavras. Foi maravilhoso passar esse dia com toda a turma, porque nós nos conhecemos, podemos estar juntos, porque antes era só online, compartilhamos o conceito do conhecimento também. O PIT nos propiciou, os exercícios e o PIT nos propiciaram compartilhar o conhecimento, e não só entre os alunos, mas principalmente com os professores. Uma honra conhecer os professores da Albus e eu indico para todos, façam o curso, procurem a Albus, porque são pessoas com bastante experiência, bastante segurança, bastante conhecimento.